Eu vou fazer companhia, eu vou fazer isso Já jogou o Celso Russomano Simulator? Ah, quem que é Celso Russomano? O que é Celso Russomano? O seu nome é Celso, é do Celso Eu só conheço Celso Russian Brother Caralho velho, eu tenho que ir lá com a baianeta Cê é louco Caralho Agora que eu vi